Flamengo fazendo o maior pacotão de venda da história, Pedrão. Vamos falar sobre isso, tem informação aí sobre Gerson e Pedro em relação ao mundo árabe, vamos comentar aí também sobre Mengão agindo na calada pra fechar, contratação e várias outras notícias do Mengão, você acompanha aqui, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, belezinha, tranquilão? Então vem comigo, Rubro Negro, vamos às notícias do Flamengo, meu querido, e só pra gente atualizar esse calendário de início de ano do Flamengo, meus amigos, tá aí ó, Flamengo começa o ano de 2024 numa quarta-feira, dia 17 de janeiro, às 9h30 da noite no estádio da Arena da Amazônia, partida essa contra o Dax pelo Carioca, depois o Flamengo, no domingo, enfrenta a equipe do Nova Iguaçu, tá? É, no dia 21 de janeiro, às 6h10 no estádio Almeidão, aí já vai ser o time reserva, no sábado, dia 27 de janeiro, 6h10 da tarde, na Arena das Dunas, time da base também, quarta rodada do Carioca, né? Uma rodada do Carioca foi adiada, que foi a terceira rodada, não sei exatamente porquê, depois o Flamengo tem o seu jogo lá nos Estados Unidos contra o Orlando City, no dia 20, no mesmo dia, vai ter dois jogos do Flamengo no mesmo dia, rapaz, você sabia disso? Um vai ser às 4h da tarde do dia 27 de janeiro, lá no Explora Stadium, tá? Contra o Orlando City, e o outro vai ser às 6h10 da tarde contra a Portuguesa. Pedrão, que loucura é essa? Um a base vai jogar, o outro, o time principal do Flamengo vai jogar o time principal, vai jogar esse aí contra o Orlando City. Meu cabelo tá tudo pro alto assim, que é por causa da química, galera, tá igual cabelo de boneca, tá? Não estranha não. Aí, depois, o Flamengo retorna pro Brasil, e no dia 31 de janeiro, às 9h30, enfrenta a equipe do Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro, no estádio Mangueirão, lá no Pará, beleza, meus amigos? Em Belém do Pará, o Flamengo teria dois amistosos, né, nos Estados Unidos, a galera pergunta muito sobre isso. Cadê o outro amistoso? Até agora não foi marcado, então, no momento, a programação do Flamengo é essa. Pelo menos pro mês de janeiro. Esses 1, 2, 3, 4, 5 jogos, mas é claro, com a base jogando boa parte desses jogos aí, com o titular jogando apenas 1, 2, 3 jogos, a base joga 2 jogos, o titular joga 3 jogos desses aí que eu falei pra vocês, beleza, meu parceiro? O negócio é o seguinte, em entrevista ao GE.globo, Dorival Júnior falou sobre as conquistas no Flamengo e o tal do rótulo de Paisão. Olha o que ele falou, né? Muita gente fala, ah, o Dorival é um técnico que faz feijão com arroz, faz o simples e coisa e tal, e o Dorival respondeu. O que é o simples no futebol? Eu vi muito no ano passado. A equipe do Flamengo jogava simples. O que era o simples? Sendo que ninguém tinha sequer colocado Pedro e Gabriel juntos. Muito se falava a respeito de dois jogadores e ninguém tinha tentado essa fórmula absurda de jogar. Aí sim, simplicidade pra jogar, concordo. Mas cada um respeitando suas funções e o Gabriel não deixou de ser efetivo, de ser participativo, de ser o artilheiro que sempre foi. Pedro mostrando toda a capacidade que tinha e os demais jogadores jogando dentro das funções importantes e desenvolvendo. Na sua chegada ao Flamengo, o Dorival revelou uma conversa com os medalhões da equipe e a importância de já ter relação com boa parte do elenco. E o Dorival falou, eu já conheci a grande maioria dos jogadores do Flamengo. Eu tinha tido ali quatro ou cinco que estiveram no Santos comigo. O Gabigol, o Thiago Maia, entre outros. Eu tinha tido o Felipe Luiz, praticamente iniciando a carreira lá com ele no Figueirense. Tinha vários jogadores que haviam jogado comigo na minha passagem anterior em 2018. O Everton Ribeiro, o Diego Alves, que até teve uma briga com ele. Em 2018, eu já falava pro Everton que se eu ficasse em 19 no Flamengo, ele iria jogar por dentro. Era um desperdício de talento ter um jogador daquele nível, daquela condição, num canto do gramado. Foi um jogador muito importante porque tanto na recomposição quanto na criação ele participava ativamente. Pois é, mas hoje, a questão física, pelo menos que eu vejo nos jogos, impede que ele faça essa recomposição o tempo todo. Aí tá, então tá, Pedrão, então ele vai jogar mais por dentro. Mas por dentro também tem que fazer recomposição. Tudo bem que por fora ele tem que fazer uma recomposição maior. Porque toda hora tem ali o ponta, tem o lateral, mas por dentro tem os meias do time adversário que vão infiltrando também. E o Tite pensa como o Dorival. Caso o Renove com o Flamengo, aliás, tá na pauta aqui, o Everton Ribeiro vai jogar por dentro segundo o Tite, beleza? Meu parceiro é o seguinte. O Flamengo supera o Palmeiras em patrocínios. Clube Paulista recebe R$ 85 milhões por todos os espaços da camisa que são dedicados à Crefisa e à FAM, que é uma faculdade todas ali da Leila Pereira. O Moplata, o Máster, tudo é Crefisa ou FAM no Palmeiras. Eles recebem R$ 81 milhões. Só o Máster, o novo Máster do Flamengo, vai pagar R$ 85 milhões. A Crefisa, pela camisa toda do Palmeiras, paga R$ 81 milhões. Só o Máster do Flamengo paga R$ 85 milhões. Ao todo são mais de R$ 200 milhões que vai pagar a camisa do Flamengo. Então, é outro patamar. Não tem comparação. Por isso que o Sarrafo é lá no alto. Por isso que a gente cobra o tempo inteiro título. Time bom dentro do campo. Vamos lá, meus amigos. Novela, Everton Ribeiro ganha novos desdobramentos. Segundo o representante do jogador, a resposta do Flamengo em relação à contra-proposta feita pelo Meia deve ser dada ainda hoje, na sexta-feira. Ele quer um contrato maior, mas a diretoria do clube já bateu o pé pro contrato por um ano. Traz o Vener. O Mauro comentou uma situação também que ele desejava pelo menos, ah, se eu bater tal meta, já tem um mecanismo de renovação, como foi feito com o Davi Luiz no passado. Mas a diretoria do Flamengo não quer. A proposta da diretoria do Flamengo é um ano e acabou. E mantendo o salário ainda. E aí ele tenta argumentar, o staff dele tenta argumentar, mas a proposta é essa e o Flamengo não vai abrir mão dessa proposta. E espero eu que não abra. A proposta é essa, é essa. No meu entendimento tem que ser assim. Tá? Vamos avançando. Uma outra informação, gente. Vamos entrar na questão Corinthians, Thiago Maia, tem algumas atualizações, e atualizações, diria pra vocês, que a gente já sabia, mas que são animadoras para o Flamengo. E mais motivos, porque que o Flamengo não deve dar mole pro Corinthians. Vamos lá? Thiago Maia é muito bem avaliado pelo departamento de futebol do Flamengo. Por mais que ele tenha feito uma temporada abaixo de 2023, que não foi só ele, vários jogadores estiveram abaixo, Gabigol, enfim, entre outros, a diretoria entende que ele foi importante em 22, e que ele pode recuperar aquele bom futebol. Formação do Mauro César. Então, por isso que... Então, ele não é meio que, ah, vende aí, ah, troca aí pelo do Corinthians aí, traz esse do Corinthians, tira o Thiago Maia. Não é bem assim que o departamento, o torcedor pode até pensar assim, mas o departamento de futebol não pensa dessa maneira. E aí, meus amigos, é o seguinte. Segundo o próprio Mauro, a possibilidade de troca envolvendo Thiago Maia e o Fausto Vera existe. A possibilidade. Contudo, a diretoria do Flamengo não admite se envolver na dívida do Corinthians com o Argentino Júnior, que ainda não recebeu o valor total pela venda do volante, se eu não me engano, pagaram a parte, ou não pagaram nada, é 20 milhões, alguma coisa nesse número que eles devem para o Argentino Júnior. E eu já falei, seria uma vergonha e o Corinthians, eles querem o Thiago Maia, querem empurrar o Fausto Vera com essa dívida aí, ainda querem mais um jogador do Flamengo. Aí, informação que a gente vê não é do Mauro, mas que a gente vê por aí. Olha que absurdo. E eu falava que o Flamengo não tem que aceitar isso de forma nenhuma. Thiago Maia é um jogador quitado no Flamengo, basicamente, porque o Flamengo já pagou todas as parcelas. Aí tá aqui, ó, matéria do GE. Vamos ler. Corinthians deve 88 milhões de reais em direitos de imagem do elenco até agosto, segundo o GE. Pra quem Matias Rojas, lá, que era do Racing, fez até gol no Flamengo na fase de grupos, 1x1, depois o Flamengo meteu outro gol com o Vitor Hugo, virou pra 2x1 na fase de grupos, né, no jogo aqui no Maracanã, que foi pro Corinthians depois, esse Matias Rojas. só pra ele, o Corinthians deve 5, 5 milhões de direitos de imagem. Segundo o GE, todo o elenco, o Corinthians deve 88 milhões de reais. E só se especula a Gabigol no Corinthians. Ah, porque o Gabigol vai pro Corinthians, você vê a imprensa o tempo todo, ah, porque o Gabigol vai pro Corinthians. Ou então, ah, o presidente do Corinthians falou isso, falou aquilo, ah, porque o Corinthians tá querendo agora entrar na negociação do Luiz Henrique que o Flamengo tá. Ah, porque o Corinthians quer empurrar o Fausto Vera, quer o Thiago Maia, mais um dinheiro do Flamengo, mais uma bala, mais um fofura, mais um tic-tac do Flamengo. Que isso, velho? Que que é isso, rapaz? Os caras tão devendo 88 milhões milhões de direitos de imagem tão querendo mandar em negociação do quê? Aí tá aqui, ó, presidente do Argentino Júnior sobre o Corinthians, abre aspas, que é o ex-clube do Fausto Vera, que eles tão devendo lá. É um desastre. todos sabem que não pagam. Eles contratam e não pagam e tu não vê uma linha na imprenta, tu vê no GE, preço escrita, mas você ligar a televisão, o pessoal só tava, ah, porque o Corinthians vai contratar o Gabigol, vai ter o... seu quê? Tá indo pelo Thiago Maia, quer ir lá no Luiz Henrique e tal, Flamengo e Fluminense, e os caras não pagam, velho. E os caras não pagam. É um absurdo. Eu falei, meu irmão, eu vou gravar esse vídeo, eu tenho que botar, eu tenho que falar disso. E o Flamengo lá, que nem um bobo não, o Flamengo tá certo, porque o certo, infelizmente, é o bobo, né? Flamengo vai lá, paga tudo certinho, tudo bonitinho, no 10 de salário é mais de 10 anos que é a obrigação do Flamengo pagar o salário, mas é a história que eu já falei, no Brasil, é uma bagunça, aí o cara que paga certo o salário. É lá o bobão, paga certo. Cadê o fair play financeiro no futebol brasileiro? Esses clubes não vão sofrer o que o Flamengo sofreu lá atrás? Ou vocês não lembram? Tá aqui, ó. Matéria do GE, do dia 13 de janeiro de 2013, às 7h05 da manhã. Não tô mentindo aqui. Adeus de love. em débito com a teta e CSKA, Flamengo abre mão de artilheiro. Clube carioca prefere não pagar os 6 milhões de euros restantes para finalizar a compra e autoriza a transferência do atacante para a Rússia. jogador sai insatisfeito. O love queria ficar, mas o Flamengo não tinha dinheiro. O Flamengo não tinha dinheiro. O Flamengo estava começando a sua reestruturação financeira. Quem que fez o Flamengo, ó, love? Ah, ele chorou. Ele queria ficar, mas o Flamengo não tinha grana. Mudou a gestão para melhor. ó, vamos reestruturar o clube. Vamos, como Mauro César, vamos tomar o remédio amargo. O Flamengo teve que tomar o remédio amargo para se tratar em não sei quantos anos das dívidas que ele contraiu. e o Corinthians não faz isso. Tem estádio para pagar, é 88 milhões que deve aí para jogador e só se fala em contratação e ninguém da mídia fala nada. Ah, porque você está falando isso, Pedrão? Porque envolve o Flamengo. Porque o Flamengo passou pelo que passou, tomava a goleada com time ruim o caramba. A gente era zoado, caía em fase de grupos libertadores, um monte de vergonha e o Corinthians está lá no bem bom contratando e ó, ninguém fala nada. É um absurdo. Vamos lá, gente. O negócio é o seguinte. Uma outra informação do Mauro é que nesse momento está fora dos planos da diretoria a contratação de um lateral direito. Se pintar a oportunidade de mercado, o Flamengo vai trazer, mas parece que já viraram o cabo lá. A intenção era contratar. Agora não vai contratar, mas porque eu já falei aqui na cabeça dele, eles contam. na cabeça deles é quantidade. Ah, porque já tem três, vai trazer mais um. Ah, porque tem o Mateuzinho, tem o Wesley, tem o Varela, vai trazer mais um pra quê? Porque o negócio não é quantidade, o negócio é qualidade. Essa é a questão. Mas enfim, vamos ver se vocês conseguem vender algum aí pra trazer. Volante também. Se o Thiago mais essa aí vai ter reposição. A priori não vem mais. Tá? Segundo Mauro César, a priori não vem mais. O planejamento era ter mais um. Mas a priori não vem mais. Não vem mais, como falava o paparazzo lá pra os fãs da Lady Gaga lá. Não vem mais. Mas se pintar uma oportunidade. Uma outra coisa que ele relata é que o interesse do Flamengo no Luiz Henrique é algo. mas até o momento não tem um avanço significativo pela negociação. A diretoria do Flamengo tá agindo ali na surdina, na calada pela contratação do jogador. O Betis cozinha o Flamengo, cozinha o Fluminense, né? Porque não tem pressa de vender o jogador também. Não tem pressa de negociar o jogador. Eles querem vender e eles mantêm a esperança de que talvez algum clube europeu chegue com a proposta. Mas ele tá embaixo no Betis. Hoje o Luiz Henrique é banco no Real Betis. Então o Flamengo também não pode dar mole pro Real Betis. É o que eu sempre falo. O Flamengo tem que ter altivez no mercado. É o que fez lá com Delacruz. Ah, não vai liberar? É o negócio da mala. Que eu falei, ó, toma. É altivez no mercado. Né? Não tô dizendo que lá tem que pagar tudo pelo Luiz Henrique. Mas também não é ficar na mão do Betis. Vamos avançando. Aí tem a situação do Vinha com o Léo Ortiz que tá no mesmo ponto, tá? Basicamente. O Léo Ortiz tá um pouco mais próximo, tá naquele vai e não vai, mas só falta assinar com o Flamengo. Os detalhes já estão mais ou menos encaminhados. O Matias viu um pouquinho mais distante que o Léo Ortiz, mas também tudo sendo bem alinhavado. Essa diretoria, eu sempre falo aqui, uma coisa que ela tem é paciência pra negociar. Não é afoito. Isso é bom. Porque a janela só fecha lá em mar. É claro, o ideal é ter um dia 8 de janeiro, ter todo mundo. Mas às vezes o ideal não acontece. É melhor ter depois do que não ter. Né? melhor, sei lá, de repente chegar na sexta rodada do Carioca, contrata o cara e o cara é inserido ali. A única coisa que eu peço é que o Flamengo monta o elenco logo nessa janela. Porque se for esperar meio do ano, aí, meu amigo, a gente já sabe essa história, né? Só em 19 que deu tudo certo lá. Em 22 também, mas os que chegaram no meio do ano não tiveram tanto impacto quanto os que chegaram no meio do ano de 19, né? Mas vamos lá. Pessoal, é o seguinte. A partir da temporada 2024-2025, os times da Liga Saudita poderão escrever até 10 jogadores estrangeiros e relacionar 8 para cada partida. Com essa medida, as equipes árabes devem chegar ainda mais fortes na próxima janela de transferências. Inclusive, Gerson e Pedro são dois jogadores monitorados por clubes árabes e isso foi uma nota que a própria federação do futebol saudita soltou. Eles querem de qualquer forma tornar ainda melhor o campeonato da Arábia Saudita que hoje já é transmitido por inúmeros veículos por conta da presença de Cristiano Ronaldo. O Neymar está lá no Cruzeiro, né? Está machucado, está lá no Cruzeiro. Mas tem tem o Bané, tem o Cantê, tem o Fabinho, tem o Benzema, tem lá o Michael também, tem o Jorge Jesus, o Jorge Jesus engatou aí com uma sequência de 20 vitórias seguidas. Um negócio extraordinário, né? Então, é uma boa liga hoje, é uma boa liga do futebol árabe, né? Porque tem vários e vários jogadores lá. E aí, está aqui. Com a ideia de investir ainda mais no campeonato local, a Liga Árabe quer contratar mais atletas de renome e representatividade e tem o nome de Gerson como um dos alvos da próxima temporada, segundo o Júlio Miguel. O clube tem ciência das sondagens e sabe que pode perder caso receba uma proposta oficial vantajosa para todas as esportes envolvidas. Atleta no futuro, vender atleta no futuro bem próximo. O volante barra meia, né? Volante barra meia mesmo, é o Coringa, do Flamengo, agenciado pelo empresário Carlos Leite, vem recebendo inúmeras sondagens de diversos clubes, inclusive da Europa, mas são os árabes que estão mais empenhados em levar o jogador. O passe do Gerson está avaliado em 15 milhões de euros e o jogador tem contrato com o Flamengo até dezembro de 27 e tem a questão do Pedro, que tem a multa aí de 50 milhões de euros, mas chegando 30 aí, por aí, o Flamengo poderia negociar. E o Carlos Leite esteve com o Marcos Brás recentemente. Então, se o Flamengo vende o Gerson e o Pedro, seria o maior pacotão de venda da história do Flamengo, mas não tem sondagens e essa questão aí da Liga Árabe abrir mais vagas lá no futebol deles para estrangeiros, liga um alerta no Flamengo. que antes tinha uma limitação, agora não tem mais essa limitação. Agora está aberta ali e os caras vão vindo para cima. Né? Enfim. Meu querido daquela moro, se inscreva no canal, acionando o sininho da notificação, deixa o teu like, estamos juntão, saudações, negras.